Hoje o Mosaico está na Sinagoga da CIP, em São Paulo, para acompanhar a cerimônia solene em memória ao Rabino Henry Sobel. Vamos conferir. Sobel foi durante muitos anos, décadas até, a face pública da comunidade judaica. E ele enfatizou sempre muito respeito a direitos humanos no Brasil, numa época difícil para o Brasil, que era a ditadura militar. E com isso ele ganhou respeito de judeus e não judeus. Ele fez toda a diferença, numa época conturbada da ditadura, e sempre foi uma voz muito forte e presente nos momentos mais importantes. Além da questão da história do meu pai, ele tem uma coisa até bem maior, que foi essa questão do diálogo interreligioso. Diálogo, ainda mais um tema tão interessante no momento que a gente vive atualmente. Acho que ele lutou a vida inteira para que as pessoas conversassem, uma ouvissem as outras e construísse uma cultura de paz. O Henry era uma figura de grande liderança. Liderança espiritual com percepção política dos desafios do momento atual. Eu acho que ninguém traduziu melhor o significado do judaísmo para a sociedade brasileira do que o Henry. Ele deixa princípios éticos, morais, princípios de liberdade, princípios de convivência. O Souber foi um líder comunitário para os judeus muito importante e para o Brasil muito, muito importante também. Estar aqui para mim é uma grande honra mesmo, poder falar e poder agradecer a ele. O que a gente era antes dele estar aqui para onde a gente chegou são duas situações completamente diferentes. Isso fruto da capacidade dele de articulação, de desenvolvimento, de se relacionar com as pessoas, de mostrar para o Brasil qual é a sua comunidade judaica. Então, acho que o legado principal é esse, que ele nos colocou no cenário. Ele foi um homem de tolerância, um homem de entendimento entre os vários sectores do Brasil. Isso é muito importante. E, além do mais, ele foi muito solidário na questão política. Foi um lutador, foi um homem que eu respeito. Em defesa de um judaísmo que dialogue com a sociedade, mantendo a sua identidade, mas em permanente diálogo e com permanente preocupação com a melhoria da sociedade na qual a gente vive. Expondo aquilo de mais bonito que nós temos, que é a nossa obsessão pela justiça social e pela ética. Temos muito orgulho do Rabino Henri Sobel e, por isso, nós vamos aproveitar cada oportunidade. Um judaísmo vinculado ao cotidiano, ao dia a dia, à atualidade e não apenas preso da reza e do ritual. Uma pessoa alegre, disposta a mediar, a criar diálogo, a abraçar, a fortalecer nos momentos difíceis e a compartilhar os bons momentos. Ele soube sempre marcar a presença e ter uma influência sobre as pessoas. Então, acho que isso é um legado que só uma pessoa com muito carisma, com muita habilidade, com muito conteúdo, com muita capacidade de comunicação, com muita sensibilidade para os momentos, é capaz de fazer. Um personagem único que marcou, com as digitais dele aqui, quase 40 anos de história dessa organização. Quando a atitude de viver é uma extensão do coração Eu gosto muito de minha esposa, eu amo muito minha filha e me sinto realizado. Eu gosto muito de minha filha e me sinto realizado.